Alô galerinha, você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil, o professor Alain Belpho Prata, a barrigueira do funcional, vamos dar uma super dica sobre legitimidade de quem pode impetrar mandado de injunção coletivo, correto, Magadipa? Isso, exatamente. Nada melhor do que o professor Alain Belpho Prata, vamos dar uma super dica, vai lá, Magadipa. Então, gente, os legitimados para impetrar mandado de injunção coletivo, primeiro, são os mesmos do mandado de segurança coletivo, são quatro, né? Quais são eles? Partido político, representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe e associação. Além desses quatro, de acordo com a Lei 13.300, acrescentaram mais dois novos legitimados, que é o Ministério Público e a Defensoria Pública. Então, ao total, são seis legitimados para impetrar mandado de injunção coletivo. Dica fácil e rápida, memorizem e aprendam e não esqueçam. Geração Concurseira, Alain Belpho Prata, diva. Vamos lá, redes sociais. Vamos lá, gente. Primeiro, me adicionem no Instagram, Profa Alain Belpho, e também no Facebook, Profa Alain Belpho. E um recadinho. Tem Domingão dos Direitos Humanos, tá certo? A partir do dia 2 de abril, irá se iniciar o Domingão dos Direitos Humanos, onde serão quatro encontros, dois comigo e dois com o professor Cardoso Neto, só resolução de questões relacionadas a direitos humanos, tá certo? Geração Concurseira, antenados, 24 horas, para deixar vocês sempre super atualizados. Inscreva-se no meu canal do YouTube. Alô, galerinha! E aí